Numa terra dominada pela maldade Não seja mal agradecida E você para de se engraçar comigo, ouviu bem? A inveja envenena as pessoas Seria o cúmulo que o patrão estivesse de olho naquela nojentinha O ódio controla as emoções Vai embora, volte pro seu barraco sujo E a ganância transforma os homens Até onde você pensa chegar? Aonde for preciso Coração Indomável Estreia dia 23, 4 e 15 da tarde no SBT